Dia Mundial do Rock E o Enosqueiroz traz um especial com as figuras mais importantes do cenário para eles Tá todo mundo pronto? Então aumenta que isso aí é Rock'n'Roll! Bom dia 13 de Julho, né? O Dia Mundial do Rock. Por que comemorar esse dia? Eu acho que a história vem daquele célebre concerto que houve lá em Londres, no estádio de Wembley Aquele concerto chamado Hear and Aid, né? Ouça e ajude Onde vários artistas de todo o mundo ali se juntaram para tentar ajudar a sanar a fome na Etiópia E alguns países muito pobres da África, né? Então o dia 13 foi justamente o dia desse concerto Um pontual desse assim, um dia pontual do Dia do Rock É pra... eu acho que pra gente refletir que caminho a gente vai tomar daqui pra frente Eu acho que esse dia do rock, ele é pra lembrar e marcar toda uma geração que tá por vir Uma geração que viveu e uma geração que tá vivendo o momento, né? Eu acho que é um dia de reflexão também, né? Será que é esse o caminho? Será que é o problema? Mas o rock é isso, o rock é ousadia, é incerteza, é vamos lá, vamos lá, vamos lá que dá certo Mas rock and roll no extremo é liberdade Então é um dia pra, eu acho que pra celebrar essa liberdade que o rock and roll consegue dar pro nosso espírito e corpo Pois é, né? O dia mundial do rock, assim, depois que eu comecei a ver essa data, assim, a descobrir, na verdade, essa data Eu tenho um carinho muito especial por ela Depois eu acabei descobrindo que ela tem um viés Ela tem um viés comercial no início e, consequentemente, com todas as datas, né? Como o dia dos namorados, como o Natal, né? É assim, a data mundial do rock, existem algumas contradições, inclusive em relação à data inicial, né? Porque alguns dizem que é o aniversário do primeiro compacto que o Elvis Presley, que o Elvis Presley deu pra mãe dele Outros dizem que foi o Live Aid, que o Bob Geldof fez, né? Foi um show beneficente, foi o primeiro grande festival beneficente E aí, até então, é comemorado nessa data Então, assim, se a gente pesquisar na internet A gente vai ver essas duas respostas e essa do festival do Bob Geldof É o mais próximo, assim, do que muitos dizem ser, né? Bom, sobre o Dia Mundial do Rock, como qualquer outra data A gente tem que pensar todo dia Todo dia tem rock aí, tem mundo se apresentando Então, acho válido a data? Ah, acho, acho válido É um dia pra gente celebrar também, pra gente relembrar coisas Mas também pra gente se conectar mais Pra que a gente possa pensar no mercado, estratégias, cravar espaços Então, acho importante, sim, que tenha uma data Que a gente possa se juntar, se reunir, conversar, trocar ideia Assistir shows Mas que isso possa ser todo dia também Bom, a primeira banda, assim mesmo, que eu ouvi Que eu tive o prazer de pegar um vinil Colocar pra escutar Foi o Kiss, ao vivo Então, a partir daí Eu acho que foi em 80 Por aí, assim, 80, 31 Eu comecei a procurar outras coisas Aí conheci Judas Priest Conheci Uriah Ripp Que mais? Led Zeppelin Então era o que eu ouvia E Scorpius também Scorpius, a Virgin Killer Muito bom eu tava ouvindo E daí eu comecei a despertar Pra outras bandas E daí não parou mais Eu falo sempre, assim Quando O rock'n'roll te pica uma vez Morde uma vez Já era Entrou na tua circulação Entrou no teu sangue Já foi Então aí, daí Só uma evolução Não para mais Você vai descobrindo coisas Vai escutando mais músicas Mais bandas E vai se descobrindo Naquele meio ali Vai se identificando com aquela música Eu não me lembro de uma música específica Mas, assim O que me puxou Pro rock'n'roll Que com certeza foram meus irmãos Ouvindo música lá em casa É A minha irmã Era Era mais da praia do MPB Mas ouvia muito De Indiópolis Essas coisas assim E o meu irmão Mais na praia do rock'n'roll Apesar de ouvir um pouco o MPB também É E eles ouvindo Aquelas coisas clássicas Né Led Zeppelin Isso no início dos anos 80 ainda Então eles 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 ouvirem Led Zeppelin Pink Floyd Dennis Dioplin Até mesmo coisas assim Sei lá Aquele Aquele folk né Sei lá Por exemplo Bob Seger Essas paradas assim Eagles Essas coisas assim Foram entrando no meu No meu subconsciente Isso eu Eu tendo 11, 12 anos Né E depois 13 Né Pré adolescência Com 14 anos Eu já tava ouvindo Eu já tinha minhas fitinhas Na relação com o rock'n'roll Começou Garoto Acho lá com meus 7 anos 8 anos Em casa a gente ouvia muito Jovem Guarda Sai Minha mãe ouvia muito E Mas eu acho que as bandas Dos anos 80 Lá quando eu tava Em 85 Meus 7 anos Acho que era Acho que eu Que me empurraram mesmo Pro rock O Traja Rigor Camisa de Vênus Até pesado né Pro moleque Eu vi Camisa de Vênus E Eu acho que Mas eu acho que O boom mesmo Veio com o Legião Urbana Acho que foi o disco Que o país é este Que eu ouvi E aí veio com tudo Eu falei Isso é bacana Muita coisa né Nenhum de nós Piquini Cavadão O próprio O próprio Legião Urbana Mas acho que foram os gringos Mesmo que me deram esse toque Aí eu acho que foi Rock and roll Do Led Zeppelin Que eu ouvi valendo Eu acho que Beatles e Pink Floyd Também estavam lá Não tinha como Deixar de ouvir Com o Funk do Nambi Ou Day Tripper Dos Beatles Sabe Acho que foram os primeiros Assim Na minha adolescência Eu juntei com o pessoal Nós formamos uma banda Então como tinha aquele pessoal Que ia jogar uma bola no sábado A gente ia Fazer um som Então é assim que eu acho Que a maioria começa Numa garagem Numa coisa mais Amadora Bem mais amadora Não me considero profissional Não me considero bem amador Porque a gente não vive Não tem como viver disso Por enquanto Então a minha adolescência Foi junto com os caras Tocando som Ouvindo música E a minha formação Não parti com o instrumento Eu fui logo pra voz Que a gente se identifica Mais com alguma coisa E parte pra aquilo Então a minha formação Na verdade foi um coral Eu cantava em corais Cantava em igreja Eu paguei parte da minha faculdade Cantando no coral da faculdade Tive aulas de canto E surtiu algum efeito Alguma hora na minha vida Não sei onde Mas eu acho que surtiu o efeito E o rock Porque o rock Então o rock É o tipo da música Que ela é atemporal Porque ela surgiu ali No início dos anos 60 E até hoje você tem Pessoas curtindo rock Pessoas já com mais de 50 Com mais de 60 E garotos de 15, 16 anos Então eu costumo dizer Que o rock se renova Sempre que um adolescente Pede pro seu pai Comprar um instrumento musical Eu diria que 8 Em cada 10 adolescentes Cada 10 garotos Escolhem ou uma bateria Ou um contrabaixo Ou uma guitarra Poucos deles escolhem Um cavaquinho Ou um pandeiro Ou um trombone Ou uma harpa Ou seja Instrumentos mais exóticos Então Eles podem até Migrar pra outros estilos Mas eu acho que o rock Mais ou menos É aquela raiz Aquela coisa que dá base Pra maioria dos músicos Que eu conheço Eu acho que Começaram com o rock E depois Outros querem se aperfeiçoar Com outros estilos Migram pro jazz Serudito Enfim Depende de cada um Então o dia do rock Se comemora todo dia 13 Mas na verdade O rock É o rock nosso De cada dia O que me marcou muito Foi a música Blackout Blackout Dos corpos Que na verdade É bandas nacionais Hoje em dia São conceituadas Angra Sepultura Mas em português Eu gosto mesmo Do Barão Vermelho Eu acho um rock and roll Muito Muito power Uma das bandas Que eu ouvi na época Quando eu comecei A escutar música Eu Estava na minha adolescência Na década de 90 E eu lembro que A gente tinha muitas Fitas de VHS Com vários videoclipes De bandas A gente tinha Ozzy Pink Floyd Led Zeppney Guns N' Roses Skid Row E eu lembro que Quando eu ouvi Ouvi e vi Guns N' Roses Me chamou muita atenção Eu fiquei impressionada Com a performance Da banda Especialmente Pelo guitarrista O Slash Gostei muito De ouvir os solos Muito melódicos E A partir daí Eu comecei A me envolver mais Nesse universo Comecei a ouvir Bastante bandas Músicas Até eu decidi Que eu queria Tocar um instrumento Eu tinha Por volta De dois Três anos De idade E a gente Costumava ouvir Muito rádio Porque naquela época Até a televisão Ainda não existia Para nós aqui Então A gente ouvia rádio E na rádio Você tocava Aquelas músicas Mais boêmias Aquela MPB Mais das antigas E quando você via Alguém tocar Uma coisa Mais acelerada Parece que aquilo Já te dava Uma adrenalina Eu não sabia O que que era Mas aí Depois eu fui saber Que aquilo ali Era o Iê Iê Que estava Tomando conta Do Brasil Dos brasileiros Aqui Enquanto o rock E roll Estava surgindo Lá fora Aqui para nós Chegava o Iê Iê Que começou ali Com a Jovem Guarda Anos 60 Aqueles programas Comandados pelo Roberto Carlos Erasmo Wanderleia E tinha lá também O Rony Von Que tinha um outro Programa também E a gente Costumava assistir Na televisão Alguns anos depois Mas basicamente Foi a rádio Que nos trouxe O primeiro contato Com esse ritmo Mais acelerado Que era o Iê Iê E quando eu senti Aquela pressão Aquela batida Mais rápida E tal Aquela guitarra Com uma leve distorção Aquelas letras Que falavam De cabelos longos De vamos a festa Vamos pegar o carro Vamos namorar Com as meninas E tal Aquela onda toda Tudo com muita ingenuidade Mas aquilo Era um atrativo Para nós Então Eu com 3, 4, 5 anos Eu já senti Que aquele ritmo Ia me dominar No Iê Iê Tinha assim Uma corrente De vários artistas Que faziam O que para nós Era rock and roll Para os americanos E para os ingleses Então O próprio Roberto Carlos Tinha a parte De rock and roll Iê 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 O Erasmo E tinha uma banda Em particular Que realmente Foi essa banda Que me conduziu Assim Em direção ao rock Que até hoje Eu me transformei Por causa Da música Dessa banda Era o Brazilian Beatles Eu sei que muitos Não conhecem Mas existiu Uma versão brasileira Dos Beatles Que eles tocavam Em versões dos Beatles Nós eles tinham Músicas autorais Que eram muito Na cola dos Beatles Eles se vestiam Igual os caras Então tinha aquele Corte de cabelo Aquela franginha Aquele cabelo De capacete Que na época Era cabeludo O cara que usava Aquele cabelo Era cabeludo Então Essas influências Que vieram lá Das bandas inglesas Refletiram Nas bandas nacionais E Brazilian Beatles Foi a banda Que realmente Mostrou O rock and roll Iê 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 Pra mim E eu lembro Do refrão De uma música deles Que eu costumava Ficar na frente Do rádio A minha mãe Lembra até hoje Eu tinha os cabelos Longos na época Justamente porque A música falava De cabelos longos Que não deveria Cortar os meus cabelos Que não deveria Implicar Com os meus cabelos Então A gente tinha Eu e meu irmão A gente tinha os cabelos Longos Compridos Até passando no ombro E quando tocava Essa música na rádio A gente ficava lá Batendo a cabeça Pegava a vassoura Fazendo aquela Air guitar E fingindo que era roqueiro Isso ainda é muito criança E eu lembro desse refrão Dessa música assim Se quiser reparar Se quiser reparar Se quiser reparar Galera Mudera de ninguém Não lembro direito da letra Mas era mais ou menos Uma melodia assim E isso a gente ouvindo Uma música desse ritmo Na rádio Na época isso era peso Isso era muito pesado Porque não existia ainda Nada que se comparasse Ao O Yei 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 O Rock'n'Roll Na época já me guarda Eu sei que na infância Eu via os preles Eu tinha aquela coisa De colocar o som do Elvis E E ficar imitando ele E tal Depois foi uma referência Meio que passou Assim né Da continuidade Não me lembro Uma música em específico Eu acho que tem Muitos discos Do Rolling Stones Do Queen Como eu falei Do Led Zeppel E tal Tudo que fizeram Minha formação Uma música Em si É muito difícil Eu conseguir me recordar Certo Quando eu comecei A me interessar Por tocar instrumento Musical Eu queria tocar bateria Era o meu primeiro instrumento Eu lembro que eu prestava Muita atenção Nas bandas Eu prestava muita atenção Nos bateristas E aquilo me Me emocionava bastante Só que Pra aprender a tocar bateria Era um processo Muito complicado Porque é um instrumento Que requer espaço É grande A vizinhança Tem que concordar Um pouco Com o barulho Que vai ter Então eu lembro Que a gente Não tinha muito Essa possibilidade De ter esse instrumento Em casa E aí eu comecei A estudar No conservatório Carlos Gomes E aprendi violão Violão clássico Popular Até que eu consegui Chegar na guitarra Isso já foi lá Perto já da universidade Quando eu decidi Que eu queria Estudar música Cursar E eu já Tinha tocado Um pouco de guitarra Na escola Nos grupos de jovens Que tinha E quando eu entrei Na universidade Eu montei Minha primeira banda De rock 100% feminina E a gente Começou a tocar Se apresentar E aí oficialmente Eu me tornei Litarrista Me encantei Pelo instrumento E desde aí Nunca mais parei De tocar Não, eu acho Que não Nem aqui em Belém Nem lá fora Lá fora Nem se fala Porque Existem Festivais Fenomenais Eu falo lá fora Assim Eu falo Dos festivais Europeus E tal Os americanos Alguns festivais Assim Da cena Indy Sempre a gente Vê no Canal Bis Até mesmo Pelas internets Da vida E Em relação Ao som Mais pesado Existem festivais De metal De hardcore Lá pra fora Muito forte Então assim É um estilo Que Não acaba nunca E aqui no Brasil A gente vê Esse reflexo Lá em São Paulo Sempre as bandas Estão indo pra lá Tanto as clássicas Quando eu falo clássico Eu falo De um YouTube Da vida Sei lá Coisas mais novas Um Oasis Sei lá Oasis Não Mas um Coldplay Sim Sei lá Qualquer coisa Que seja Mais dos anos Dos mil Pra cá Também Que Que quando Faz um show Lá em São Paulo Ou já fez Acho que já acabaram É Lógico Estádio E Aqui em Belém Eu vejo a cena Sempre como uma montanha-russa Sempre como uma montanha-russa Então por exemplo Nos anos 80 Nós tivemos Um grande boom Do rock local Que era aquela época Que rolava em rádio E tal tudo Já era uma consequência Do Do que estava Rolando A nível nacional Que era Foi o primeiro grito Do rock nacional Na mídia E De lá pra cá Nós tivemos Inúmeras fases Que vai e volta Vai e volta Eu sempre digo Assim que a cena Que é uma montanha-russa Sempre Sobe e desce Sobe e desce Por ano Ela dá uma subida E uma descida Várias vezes Eu acho que nós estamos Num momento bom A fase atual Eu diria assim Existem muito mais espaço Que alguns anos atrás Certo O público bem menor Porque está mais diversificado É um público Muito mais assim Variado Mas você vê Por exemplo Um show Durante a semana De metal Que por exemplo A Leprosis Organiza Um show Numa quinta-feira Às vezes até Numa segunda-feira E dá 600 700 pessoas Sabe Então assim Isso é uma coisa Inusitada Pra cá pra Belém E até Por exemplo Bandas Que nunca a gente imaginava Veio aqui em Belém De variados estilos Tanto de hardcore Quanto De metal De metal principalmente Assim A gente nunca imaginava Ver um testament Como vai vir agora Sei lá Outras bandas Nuclear assault Bandas que a gente A gente viu os discos Nos anos 80 E nunca imaginava Que iria tocar Que prova maior Em termos populares Foi o Iron Maiden De porco Que já foi a bicha Que organizou E Sabe Eu tava lá Na primeira fila Do show Do Iron Maiden E o segurança Ela falou É igual a cara Pô Se o show Deu mais gente Que a inveja de sangalo Então assim É Não dá pra dizer Que o rock Morreu aqui Sabe O cara O cara Tem que ter uma visão Mais ampla Pra poder falar isso Rock and roll Está morrendo Eu não acho Que o rock and roll Está morrendo Eu Vejo a cena Muito forte Se você estiver Em Belém Do Pará Você vai ouvir Várias bandas De várias gerações Produzindo trabalho Se apresentando Se você for Em Brasília Tem um universo De bandas De rock Autoral Cuiabá Goiânia Todos os lugares Você vai encontrar Isso E eu não vejo Que o rock Esteja morrendo O que eu noto É que as As grandes mídias Elas não dão Mais espaço Pro rock A gente pode Perceber isso Nas rádios Na TV E até nos próprios Festivais Como Rock in Rio Que tinha essa proposta De trazer bandas De rock internacionais E bandas nacionais E elas estão Perdendo espaço Para esse universo Mais pop E outros estilos Também Então eu não acho Que o rock morreu E nem vai morrer O rock continua Está presente Está forte As produções Estão aí As pessoas Estão tocando Tem shows Que você pode Assistir Em vários lugares Do Brasil E eu espero Que um dia Essa roda gire Que o rock Possa voltar A ter esses espaços Na mídia E E é isso Eu acho Que o rock Está muito forte O rock continua E não vai morrer nunca Não, eu acredito Que não O rock and roll Eu acho Que ele é Uma constante evolução Ele vai Se tornando Outra coisa Ele volta Para a raiz Depois Tem a releitura E vai E volta Eu acho Que o movimento Dizem que enfraquece Mas eu acho Que é muito comum Em qualquer lugar Os movimentos Enfraquecerem Depois sobem de novo Se readequam Ao tempo Eu acho Que bandas Antigas Vamos chamar assim Se deram Uma releitura E se relançaram Se atualizaram Fizeram Um som atual E quem realmente gosta Tem uns radicais Mas quem realmente gosta E entende a evolução Que você precisa evoluir sempre Lapidar o espírito Também Está aberto Para certas coisas E você se situar Na atualidade É um estado de espírito Na verdade O rock and roll Então o espírito É uma constante evolução Eu acho que o rock and roll Também é isso Essa frase De que o rock Está morrendo Isso aí a gente ouve Todo ano Toda década Mas o rock É aquela música Que não vai morrer nunca Porque conforme eu disse E é constatado A gente As gerações Vão passando A minha geração Que foi anos 70 80 Deu a sua contribuição Daqui a pouco Eu me aposento E me retiro Mas aí vai estar A minha filha Meus filhos Os colegas dela Que vem aí com o rock Que é um rock diferente Lógico Da nossa época Mas é um rock Porque tem a batida do rock Aquela batida 4x4 Forte Pesada Tem a distorção E tem a rebeldia Nas letras Aquela mensagem Que sempre destacou O rock Como o ritmo Que foi a trilha sonora Das grandes revoluções Sociais e culturais Que rodaram pelo mundo Então o rock Não vai morrer nunca O que vai acontecer É que ele vai sofrer Algumas adaptações Da forma de tocar De cantar De gravar De se apresentar Mas eu acredito Que o rock aí É uma coisa Que vai virar gerações É uma coisa etérea É o único ritmo Que eu acho Assim que Junto com a música clássica Vai perdurar Pela eternidade O rock and roll Never dies Cara eu não sei Isso é que eu tô vivo Eu fico pensando Que o rock and roll Não vai morrer nunca Quando tiver Galera Agoniado Com algum tipo De questionamento Vai sempre ter o rock and roll Se tiver injuriado Por algum tipo De coisa Ou até apaixonado O cara vai sempre Existir o rock and roll Cara a contestação Ela existe Por mais que fosse O mar de rosa E olha Eu te juro Que não tá o mar de rosa Tem muito o que Isso para contestar Eu acho Que o espírito do punk Veio aí Nos anos 60 E ele vai continuar Pra sempre Porque O mundo nunca vai ficar 100% E eu acho Que tá bem longe Disso Nós fizemos Uma homenagem Vamos colocar assim Pro um Pro clássico Do Carimbó Nós pegamos O Pescador Do Mestre Lucindo E Nós Transportamos a música Quer dizer Nós não levamos O universo No caso Da minha banda Delinquente Nós não levamos O universo Do Delinquente Pro Carimbó Nós pegamos O Carimbó Do Mestre Lucindo E trouxemos Pro nosso universo Pro universo Do punk hardcore E fizemos Uma versão Foi a música Pescador Gravamos um clipe Sorria Sorria Meu bem Sorria Da infelicidade Que você procurou Chora Pra crer Chora Você deve sorrir Que outro dia Que outro dia Será bem melhor Que outro dia Será bem melhor Essa é uma do Evaldo Braga Que era um brega Faleira Essa galera Até hoje a gente não resiste Sorria Mais um brega Mais um brega Que eu acho Que é aquele É o pôr do sol Eu acho Que isso daí Rolaria Alguma vez A gente metendo Uma guitarra Um pouco mais distorcida Eu acho Que rola um cabo No tucupi Eu já assisti o show Do Pedinado do Roça Que ele era um Hotman Valendo E ele fazia uma sequência Que ele mostrava no show dele Que eu achava muito engraçado Ele fazia o seguinte Ele colocava E falava Olha Vou mostrar pra vocês Que todo o rock Veio do brega E aí ele fazia Uma sequência De rock horror Fazia André Street Fazia Elvis Presley Tudo com a batida do brega Eu falava O bater Olha Segura aí a onda Que ele vai fazer Só uma batida de brega Vai fazer uma porrada E vou provar pra vocês E ele canta No inglês perfeito Cara Ele era um sentimento Violento E a teoria dele É que tudo veio do brega Caraca O que que dá O rock horror da pesada Olha Na MPB A gente tem muitas Muitos artistas Que Que dá o rock horror da pesada Eu vou falar De uma banda Que é da década de 70 Disco de 74 Ou 73 Secos e Molhados Cara As músicas Os discos De secos e molhados Dá um rock horror da pesada E eu falo isso porque Quando eu tocava no Alibi de Ofeu A gente trabalhou Com esse repertório Dos secos E A gente pôde notar Que caldo que dava o rock and roll A gente pegou as músicas Algumas músicas do repertório E transformou tudo em rock and roll E foi muito fácil fazer Porque a sonoridade da banda Já tinha Esse Essa mistura Então Poderia estar secos e molhados Agora dentro do disco Tem várias músicas E arofante Primavera nos dentes Várias músicas Secos e Molhados É rock and roll total Pra mim Todo dia É dia Eu acho que não tem Um lance de ficar preso A um único dia Eu acho que todo dia É dia do rock Pro verdadeiro roqueiro Eu acho que todo dia